Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast, mais um podcast da WeBelieve, podcast que leva a sua empresa ao lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da WeBelieve. E nosso convidado especial aqui. Eu sou o João Vitor, sou da Revitalife, que estamos aqui agora para a gente bater um pouco de papo, né? Revitalife. Revitalife. Revitalife é uma... É uma clínica de estética. Que é de estética. Exatamente. A gente entrega, né? O controle sobre a ação do tempo para os nossos pacientes. Eu gostei disso, hein? O controle sobre a ação do tempo para os nossos pacientes. Eu acho que eu já estou precisando. Que massa isso. Exatamente. Que massa, muito bom. O tempo passa, né? A escolha da gente é só decidir como ele vai passar. Então, é o que a gente entrega lá na clínica. É muito bom. Excelente. E você... A tua jornada... A gente fala muito da jornada empreendedora aqui, né? A tua jornada empreendedora começou há quantos anos atrás? Caramba. Conrado, começou na época que eu comecei a faculdade. Em 2000 e... Nossa, quando a gente pensa assim já tem um tempo, né? 2019, 18... 17. 2017. 2017. 2017. A gente está em 2024 agora, faz 7 anos. Faz 7 anos, exatamente. Tenho 20 anos. Ou 27 anos. Então, na época, eu comecei com 20 anos. Eu ia fazer 20 anos. Foi no ano que eu fiz 20 anos de idade. Então, começou... É engraçado olhar que quem é empreendedor já... O bichinho do empreendedorismo começa cedo. Cedo, cedo. Exatamente. Eu comecei a vender pulseira quando eu tinha 11. Eu abri uma clínica de representação de cosméticos com 18. Isso aí, cara. No início já, fala, cara, não caibo nessa caixa. Eu tenho que sair dessa caixa e pôr outro lugar. Tenho que criar minha caixa. É isso mesmo. Então, eu comecei vendendo pipoca na faculdade. Que legal. Queria viajar com a antiga namorada que eu tive. Ou seja, você começou antes ainda. Você começou na faculdade. Na faculdade. Primeiro semestre na faculdade. É, mas a gente... Acho que a gente tem que distinguir a questão de jornada empreendedora e primeiro negócio. Porque entre eu ser um empreendedor e montar o meu primeiro negócio, foi dos 11 aos 22 anos de idade. Então, eu demorei 11 anos fazendo coisa. Vendendo pulseira, vendendo joia, dando aula particular, dando festa em playground. Eu tinha uma equipe de som. Um monte de coisa, um monte de coisa. Aí, com 22 anos, eu abri uma empresa. Ok. Aí, eu abri o CNPJ. Então, a tua jornada começou antes, então. Começou um pouco antes. Se for, a gente for pegar um pouquinho do histórico aí, né? Começou na época ainda de colégio. Coisa de segundo, terceiro ano. Com algumas festas que a gente via lá. Isso aí. A oportunidade de vender. Isso. Isso é um empreendimento. Com a sombra assim, proibida, cara. Pode não ter o CNPJ, mas é um empreendimento, cara. Legal. Exatamente. É isso aí. E aí você, ou seja, em 2017, você... Aí, sim, você começou o CNPJ. Aí você montou o seu primeiro negócio, foi isso? Não. O CNPJ, ele veio de outro negócio em 2019. É, não, mas eu fiquei curiosa. Termina lá. Você tava vendendo pipoca... Então, meu objetivo era vender pipoca pra fazer uma viagem. Basicamente isso aí. A gente sempre, na minha família, sempre teve condição e tal, mas eu não queria ir lá buscar na minha família. A gente sempre teve uma criação em casa pra que, ó, vai buscar o teu, fazer isso aí, porque é o teu que vai ficar contigo a vida inteira. Então, começou com a venda de pipoca. Consegui fazer a viagem, parou por aí por enquanto. Depois eu comecei... Ou seja, você atingiu a meta. Atingi a meta. É importante atingir a meta. Exatamente. Isso aí foi num prazo de seis meses que a gente fez essa dinâmica de vendas e depois eu entrei pra empresa júnior lá na faculdade. Ok. Então, lá foi... Faculdade de? De engenharia. Engenharia. Por sinal, eu sou engenheiro mecânico, tá? E, então, durante a minha faculdade de engenharia, eu entrei na empresa júnior e lá foi onde eu entrei, de fato, na jornada de empreender. Foi onde eu descobri que, cara, é isso aqui. Eu me identifiquei muito com aquilo, com aquela dinâmica de lidar com gente, lidar com gestão. Então, tanto que ainda com uns 15 dias de trainee da empresa júnior, eu já levantei a mão e falei, cara, quero entrar aqui no departamento de venda, de marketing e venda. Tem muita coisa que dá pra gente fazer. Sempre gostei de trabalhar com a questão de relacionamento. Sempre foi mais meio forte. Então, a gente entrou, de fato, na dinâmica de vendas lá na empresa júnior como um trainee. E era o único, porque o pessoal ainda estava passando pela parte geral da empresa júnior. Eu fui direto pra trabalhar já com a parte de marketing e vendas. Depois, eu fui candidato e me tornei diretor de marketing e vendas dessa empresa júnior. Fiquei no ano de 2018 inteiro. Então, foi onde eu passei o meu maior desafio durante o período da faculdade. Tive que associar dois dos maiores semestres e projetos que o curso de engenharia mecânica envolve, lá da cidade de Salvador. E, ao mesmo tempo, eu morava muito longe da faculdade. Precisava conciliar também o tempo pra chegar, pra lidar com os projetos da empresa júnior. Gente, a época de faculdade é perrengue do começo ao fim, né? Exatamente. E a empresa júnior lá da faculdade, ela fez uma coisa que foi bacana. E, assim, toda moeda com dois lados, né? Ela uniu todos os cursos de engenharia em uma empresa júnior só. Entendi. Só que aí, na minha época, quando eu fui diretor, a gente saiu de vinte e poucos membros pra quase cem. Então, a gente deu um salto absurdo e tinham cem pessoas pra gente gerenciar. Eu e mais cinco diretores pra tomar conta dessa galera. Dessas outras noventa e cinco pessoas. Dessas outras noventa e cinco pessoas. Então, a gente sabe... O quão duro é. O quão duro é. E o mais difícil é que a empresa júnior não paga. Então, como é que a gente gerencia a pessoa sem pagar, né? Como que engaja. Como que engaja. Então, foi uma experiência onde a gente começou a buscar todo dia a forma de trazer o membro mais pra próximo, pra entender a dinâmica, pra passar pela experiência. Isso, com certeza, contribuiu pra a formação que eu tenho hoje em lidar com o time. Então, essa dinâmica é de ensinar, de... Ó, calma. Vamos olhar aqui o que é que você consegue. Qual o sonho que você quer chegar. Qual o objetivo que você quer atingir aqui. Então, a gente foi treinado, basicamente, no curso pra fazer esse caminho. E o curso de engenharia também ajuda nisso, né? O curso de engenharia, praticamente, ensina a resolver problema. Já é treinado. Pra quem faz engenharia aí, cálculo um, né? Isso aí. Já te treina pra... Pra seu sinológico. Pra resolver problema. É isso aí. Exatamente. E, nesse ano, foi um ano que eu sempre traco como marco, porque eu vivi dois grandes projetos de faculdade. Foi onde eu tomei mais porrada, na faculdade, e como diretor da empresa Júnior. E foi muito bom, porque, no final, a gente teve metas muito mais que batidas. Foi muito bom. Aquela situação de dever cumprida é perfeita. E encerrei meu período de empresário júnior, em 2019. Afinal, meio de 2019. Já no início de 2019, eu e mais dois colegas de faculdades, a gente decidiu abrir uma startup. Legal. Tecnologia. Tecnologia. Era, digamos assim, um iFood de oficinas. Qual que a gente quer que a gente resolvia? A gente resolviu o problema de você encontrar um serviço automotivo pra aplicativo, através de aplicativo. A gente fez pouquíssimas validações, sem lançar o aplicativo ainda, e a gente não conseguiu vingar por causa de duas coisas. A imaturidade da equipe, a gente tinha muito desejo de fazer aquilo ali acontecer, mas a gente não tinha noção do que precisava ser feito. Então, a gestão de timing foi o principal, porque a gente pegou uma época onde os carros começaram a vir com muita tecnologia. Hoje, meu carro tem um aplicativo que você praticamente só quando você liga o carro, conecta o Bluetooth, ele já autoreza a quilometragem, já autoreza tudo, fica mandando notificação de que você já está próximo de chegar na revisão. Isso era o que a gente resolvia na época. A gente chegou a fazer parceria com grandes empresas lá em Salvador, no polo da época tinha a Ford, então a gente estava próximo de fechar um negócio bacana. E a gente conseguiu mapear como é que a gente levantaria dados de todos os carros. Então, toda vez que você fosse fazer um serviço no seu carro, a gente começava a mapear. Quer dizer, era um negócio que aqui, eu estou pensando aqui, parece uma boa ideia. E no mercado, eu falei, cara, parece uma boa ideia. Tem a questão da confiança no mecânico, ok? Isso aí tem que já ter um rating, alguma coisa assim. Só que é um negócio que o principal ponto não é fazer o cara ter uma oficina. É, por exemplo, vender dados para montadoras. Era a nossa proposta. Era exatamente a nossa proposta. Então, as montadoras, a gente foi descobrindo que as montadoras têm seus grupos que têm peças que não são genuínas também. Então, elas, para atingir outro tipo de mercado. E a gente não queria entrar para lutar nisso aí. A gente queria, na verdade, conectar ainda mais. A gente ia buscar as informações do mercado, o que é que estava acontecendo. Nem, na verdade, a maioria dos carros não fazem revisão onde tem que ser feito, quando tem que ser feito. Só fazem com andador de cabeça. Então, na época, a gente estava trabalhando no curso, com manutenção preventiva, preditiva. Então, a gente começou a entender todos os momentos que dava para a gente conseguir trabalhar essas informações e falar, cara, com base aqui no teu carro, teu carro é um HB20 1.0 2019. Com base em outros 100 mil HB20s, teu carro pode dar esse problema aqui com tanta quilometragem se você não fizer esses demais itens. Então, a gente ia começar a levantar a informação também não só para a montadora, mas também para o prestador de serviço, porque ele já saberia diretamente onde poderia estar o problema. Isso aí praticamente vira uma rede social de carros. Uma rede social de carros. Gente, é genial. Porque eu luto tanto que é difícil você encontrar alguém. Exatamente. É muito difícil. E a gente amarrava porque todas as peças, elas têm lote, modelo, então a gente conseguia casar os problemas do carro. Eram informações que as montadoras, elas querem, só que elas não conseguem porque o prazo de garantia dos carros, elas são mais curtas, inclusive garantia de carro é só uma forma deles conseguirem ter informação. Então, quanto maior a garantia, porque a montadora, ela quer aquela informação daquele carro para garantir que ele vai ter um controle maior dos projetos que eles vão estar fazendo. Dos próximos projetos. Entender o que está dando certo e o que está dando errado para melhorar projetos futuros. Então, provavelmente lançamentos de carro, novos modelos têm garantia maior. Exatamente. E aí, eles lidavam basicamente com dois tipos de recall, que a gente conseguiria até trabalhar nessa dinâmica, nesse projeto que a gente estava, que são chamados os recalls brancos. Basicamente, não tem problema nenhum. É um recall de uma capinha de alguma coisa dentro do carro, de uma trava que não vai afetar a segurança. Só para ter dados. Exatamente. E as outras, os recalls que a gente recebe, que a gente tem que ir para fazer o serviço, é porque deu algum problema. Um problema muito sério, que ou afetou a vida de alguém, ou pôs a vida de alguém em risco, mas não teve nenhuma coisa mais grave do que isso. Então, a dinâmica era a gente trabalhar essa informação, junto com as montadoras. Então, era informação que para a gente ia dar muito dinheiro, para vender para a montadora, a ponto que a montadora também queria ter essa informação para montar os próximos projetos. Então, basicamente, era o que a gente conseguia resolver naquele momento. A gente começou a perder por time, porque a gente não tinha dinheiro para acelerar o processo de desenvolvimento. A gente chegou até a fazer alguns mockups bem simples para a gente conseguir conectar. Deu certo os mockups, a gente não conseguiu dar o próximo passo por questão da própria equipe. E também, os membros da gente, a gente começou a precisar trabalhar. Chegou a época de estágio, da faculdade. A gente precisava focar na faculdade também. Então, a gente acabou esfriando, perdendo um pouquinho o ritmo desse projeto. E acabou. Então, ficou... Mas foi uma baita lição, porque vocês mapearam o mercado. Eles acharam um produto legal. Exatamente. Mapearam necessidade, criaram um modelo de negócio, de onde que o dinheiro pode vir. Cara, tem um monte de planos aí de um nível relativamente avançado. Complexo. É isso daí. Muito legal isso. Eu lembro que, nessa época que a gente estava próximo de... Na verdade, do ponto de inflexão, se entra na faculdade, volta, ou sai da faculdade e vai empreender, um dos mentores aqui, a gente estava na aceleradora também, a gente estava com uma parceria com a aceleradora da faculdade. O cara virou para mim e fez isso. Então, a faculdade de vocês aqui já acabou, né? Não temos o que fazer. Vocês já entenderam, né? Eu estava aqui naquele negócio de... Cara, tem que formar também. E aí? Vou ou não vou? Então, tem muito do medo também envolvido, de arriscar. Vem com a bagagem da imaturidade também. Era novo, com medo de tomar decisão. Gente, eu fui o cara que largou a faculdade. Eu vou contar o outro lado. Primeiro é... Eu larguei para empreender. Então, larguei, fui lá, montei meu curso de vestibular, quebrei, aprendi para caramba e tudo. Mas, depois que se larga uma faculdade, é quase impossível voltar. Eu formei depois, mas aí eu fiz um curso mais rápido e tudo, só para meio que pegar o diploma e pronto, acabou. Mas assim, cara, eu já sei que não é isso, mas eu vou formar, porque a minha mãe quer que eu me forme, vou entregar o diploma para ela e vou empreender. Voltar, né? Na verdade, eu fiz a faculdade enquanto já tinha empresa já. Depois que larga, esquece. Então, assim, se a pessoa que está escutando a gente quer terminar, termina. Porque se você largar para depois voltar, esquece. Você não vai voltar. Não dá. Exatamente. Não volta nunca mais. Nunca mais. Exatamente. Nunca mais. Mira ali como plano A e é o plano A, não tem plano B. É isso aí. Vai, tanto que... Quando eu pensei, né, acho que vou terminar a faculdade. aqui, né, fui conversar com a minha tia, que é uma das pessoas que eu tenho referência em casa de que empreende. Ela aprende há mais de 20, 30 anos. Ó, baia, vocês vão estar escutando isso aí. Desculpa aí se eu acabar entregando a tua idade um pouco aí, tá? Mas, ela virou para mim e falou dessa mesma forma, né? Falei, ó. Então, viraram para mim e falaram que eu acho que a minha faculdade já acabou. Ela virou para mim e fez, você não está nem louco de largar isso aí? Não. Pode terminar a sua faculdade. Você não está maluco? Eu fui terminar a faculdade. Pô, até deu certo? A pessoa que eu estou olhando desde casa, eu vou seguir, né? E hoje, ela continua sendo muito espelho para mim, porque eu ainda tiro muita dúvida com ela. Na época que ela começou a empreender, não tinha 90% da tecnologia que a gente tem hoje, do acesso à informação que a gente tem hoje. Gente, era tão complexo. Então, ela tinha muito aquele medo de dar errado, era dar muito errado. Até hoje, tem um... dar muito errado. Mas ela teve um cuidado maior comigo, ó, termina-se aqui pelo menos, porque se não der certo, eu estou aqui também. Então, segue com a tua faculdade. Foi o que aconteceu. Eu terminei minha faculdade. Inclusive, minha faculdade eu atrasia um pouco, porque eu queria seguir com o projeto. Eu trabalhava com o projeto de peça plástica. Desenvolvia produto lá na indústria, lá em Salvador. E durante essa jornada aí, a gente acabou desenvolvendo vários produtos. E por estar trabalhando com o desenvolvimento de produto, eu também trabalhava com negócio. Então, o cliente basicamente chegava lá na faculdade, e chegava, cara, tem um telefone assim, eu queria uma capinha dessa forma, só que eu trago da China. Eu quero fazer o meu, porque o dólar está flutuando. Faz aí. Então, a gente ia e fazia todo o projeto, mostrava, apresentava, e fazia o protótipo e impressora 3D, validava se fazia sentido ou não, e ia para a próxima fase. Só que na etapa de validação, é negócio. Então, a gente estava ali, trabalhando negócio, se fazia sentido, se não fazia sentido. Cara, tu vai vender isso como? A gente vai fazer um projeto de fabricação aqui que vai custar 800 mil reais, um bilhão de reais. Quando é que tu vai tirar esse teu dinheiro? Vai vender para quem? Então, a gente trabalhava muito... Você agia como consultor. Praticamente como consultor. E já tinha que olhar o modelo de negócio, validar o modelo de negócio. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Essa é a fase 1 da sua vida empreendedora, que foi você se preparando para você ter o seu CNPJ, o atual. Então, vamos passar aqui para a fase atual. Como que foi que você montou a clínica? Você não montou a clínica, mas eu sei da história, mas me fala como é que apareceu a clínica na sua vida. Maravilha. Então, minha prima, ela já tem, já trabalhava com estética há alguns anos. Eu não vou falar quantos anos, porque ela já brigou comigo só uma vez. Então, ela já trabalhava há algum tempo e ela decidiu montar a clínica. Então, ela, quando enfrentou aquele desafio, eu tinha acabado de terminar na faculdade e ela me apresentou. Eu falei, João, estou com a clínica aqui, não faço a menor ideia do que a gente pode fazer. Ela já tinha clínica, né? Clínica estava, mas não operava. Tinha acabado de construir a clínica. Tinha acabado de montar toda. Ela trabalhava com estética, mas aí ela montou a clínica. Exatamente. Trabalhava em outros consultórios, outras clínicas, em outras cidades, inclusive, também. E aí, ela me chamou, a gente conversou, ó, João, eu preciso de você, de sua ajuda, principalmente para você gerenciar a galera aqui. Isso aqui precisa dar certo, isso aqui depende de mim, a gente precisa fazer com que isso aqui não dependa de mim. Foi exatamente essa conversa que ela teve comigo. Com base, na experiência que a gente já teve, que eu já tive com a empresa Júnior, como não errar várias vezes, eu disse, ó, eu sei que isso aqui eu não vou fazer, porque é errado. Vamos lá, a gente vai, a gente consegue fazer. Então, a gente começou com a clínica, foi inaugurada em agosto de 2022. Então, está bem novinho aí o nosso cantinho. Um ano e meio, né? Um ano e meio, um ano e meio. E de lá para cá, a gente enfrentou diversos problemas, problemas, inclusive, conhecidos, de empresas Júnior. Problemas conhecidos de startup que não foi validado. Muita dinâmica que a gente precisava entender um pouco. Então, a primeira coisa que a gente precisava fazer era vender. Primeira coisa. O que a gente vai vender, para quem a gente vai vender, ela é... Tá. Minha prima sempre, minha prima sempre foi mais, mais acelerada do que eu. E eu sou muito acelerado. Ela chegava, Júnior não está vendendo nada, vende, tem que vender. E aí, o que vai acontecer? Tem máquina para vender, tem isso aqui para vender, tem isso aqui, isso aqui. Meu Deus do céu, eu vou ficar louco, ainda não é possível. Calma, calma, calma. Não vamos dispersar a nossa energia assim agora, porque a gente precisa focar em um lugar. E aí, quando eu fui conhecendo o modelo de negócio em estética, foi um tempo ali que eu demorei uns quatro meses, quatro a cinco meses. É porque você não era dessa área. Eu não era de clínica de estética. Eu sou, eu formei, sou engenheiro mecânico, trabalhava com projetos. Mas o bacana foi quando eu tive a sacada de que eu ainda continuo trabalhando com projetos. Sim. Só que projetos que são os sonhos das pessoas na clínica em realizar as transformações que elas querem. Entendi, projetos estéticos. Projetos estéticos, exatamente. Quando eu tive essa sacada, agora eu entendi como é que é o que é que precisa fazer. A gente começou a levantar os pontos mais fortes que minha prima conseguia realizar em consultório, quais eram os pontos mais fortes de cada um dentro do nosso time. E a gente foi ajustando ponteira para ponteira, até errando bastante com a divulgação, o que é muito normal. Já me falaram, na época eu pensei que eu estava fazendo a pior coisa do mundo, mas torrei muito dinheiro no início com o tráfego, com a campanha que foi errada. E num dado momento quando eu comecei a acelerar e acertei numa empresa que me indicou para, inclusive, para o 8Ps, essa empresa faz a gestão de tráfego da gente, e aí o Hugo, que é um dos sócios dessa empresa, ele me ligou e falou assim, João, cara, você está tendo um desenvolvimento fantástico, eu queria que meus clientes fossem como você, só que eu estava não entregando nada de resultado, não é possível, o cara foi maluco. Foi uma coisa errada, né? É isso que está acontecendo, gente, pelo amor de Deus, ele... Ó, eu vou falar um negócio para você, eu preciso que você confie em mim, vou lhe mandar no WhatsApp aí, você vai comprar e você vai para esse evento que eu vou lhe mandar. E eu fiz, o cara, que é isso aí, né? E a gente foi, comprei oito pês em setembro, comprei um mês de antecedência, o pessoal me ligou, começou a... Você nem sabia o que que era, não fazia a menor ideia, não fazia a menor ideia. O cara falou, meu, vai lá, confia em mim, você falou, beleza, ok, vamos ver, vamos pagar para ver. Então, o porquê de você tomar decisão, eu tomo decisão muito com base no que já funciona, ele já trabalhava com venda há muito tempo, ele já trabalhava no marketing há muito tempo, ele sempre me deu alguns insights e dicas de coisas que eu coloquei em prática na clínica e começou a funcionar. E, pô, o mínimo que esse cara pode estar me mandando fazer é conhecer uma coisa que eu não faço, mas não tem ideia do que é. Então, eu vou. Ah, eu vou, era barato, vou saber o que é, o que é que está comigo, o que vai acontecer, eu vou conhecer um negócio diferente. Então, eu fui, cheguei lá, aí falei, ó, isso aqui vai ser uma, isso é aquelas conversas, aquelas palestras onde a pessoa fica vendendo o tempo inteiro. Aí você abraça. e fica, eu falei, vamos ver o que vai acontecer, vou aprender uma coisa diferente. Bora lá, né? Bora lá. E eu fiquei assustado porque quando eu cheguei, eu senti na cadeira ali e tal, o Conrado entrou, bom dia, meu nome é Conrado, vamos falar de venda, levanto pastinha para um lado e tome, conteúdo. É maravilhoso, velho. E, rapaz, o cara já, já veio empurrando o conteúdo, cara, ele disse, que é isso aqui, todo mundo prestando atenção, anotando, o pessoal na frente assim, também prestando atenção, anotando, todo mundo já sabia quem é na Conrado, esse doido, rapaz, já veio acelerado, bicho. E nesse dia, eu tinha viajado, inclusive, com o meu gestor de tráfego, que trabalha nessa empresa, que me indicou, e eu conheci ele no dia que a gente foi, a gente dividiu o quarto, só que eu só conheci ele no outro dia, ele chegou num dia, eu cheguei de madrugada, já acordou, e disse, e aí? Prazer, João Vitor, Tiago, pronto. Vamos, vamos. Quando a gente desceu, cara, ele, esse Conrado é um monstro e tal, eu fiz, o cara já tá ligado aqui, velho, e ele falou, e é isso? Ele não viu nada, não é corredor. Isso tinha uma hora de palestra, né? Quando você começou a trazer, falando de regras, de disciplina e tudo mais, eu fiz, opa, isso aqui é diferente, porque aí é onde moram os meus valores, eu sou uma pessoa que rege pela disciplina. Então, o feito, duas mil vezes, é melhor do que você fazer duas mil coisas. É isso aí, o Bruce Lee tem uma frase que eu gosto muito, que é, eu não tenho medo do cara que treinou uma vez dez mil chutes, eu tenho medo do cara que treinou dez mil vezes um chute. Esse cara é perigoso. Exatamente. Então, quando eu cheguei lá no Utopase, no primeiro dia, terminou o primeiro dia, tem um bocado de coisa, tinha passado da parte de dono, financeira, gestão, processo de gênero, de eficiência, eu cheguei, rapaz, eu vou ter esse pra me passar, eu vou embora. Não pode fazer não, mas eu vou fazer o que, eu já sei tudo, vou embora. Aí, beleza, chegou no segundo dia, a gente começou a entrar no conteúdo mais denso, quando eu tava próximo do fim do dia, a gente já tava falando mais das dinâmicas do e-mai, dos acessos às informações, eu fiz, cara, se eu tô aqui, porque alguém me falou pra eu vir, eu tô descobrindo tudo isso aqui que eu não sabia, mas o que é que tem lá, velho? O que tem lá? Eu falei que, rapaz, tem alguma coisa que eu não sei, eu falei, eu tava com o Thiago do lado, eu falei, Thiago, bicho, eu vou entrar pra esse negócio aí, vou entrar pra esse negócio, vou entrar. Aí ele, rapaz, calma, vamos pro etapa, a gente já tem muita coisa pra fazer aqui, mesma hora, você tava falando ainda, eu saí da sala, liguei pra, fui ligar pra... Nem tinha feito oferta ainda. Não, liguei pra, liguei pra Hugo, né, eu falei, Hugo, velho, tá acontecendo esse negócio aqui, cara, como é que foi quando você viu o Poitopice? Ele me falou, ele tá em choque aí, né, ela falou de um livro aqui, bicho, o que é que tem nesse livro, velho? O que é que tem nesse livro aí? Compra esse livro ali, velho, compra, pega o livro, fui lá, peguei o livro, meu ingresso foi o... O Black Book, né? Foi o Black Book, fez ver que ele comprou o Gold que não tinha. eu fiz, o que é que tem nesse livro aí? Fui lá, peguei o livro, tá, eu fiz pronto, então, não preciso comprar mais nada, já tô com o livro aqui, fui abrindo o livro, fui olhando tudo, o que é que tinha... Nossa, muita coisa pra perguntar aqui. E aí você vem falando da... do que já funciona, ó, já tem processo validado, já tem o que é feito, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, e, basicamente, é só seguir. E, nesse mesmo dia ainda, eu saí, é, tive uma rápida conversa, inclusive com uma psicóloga, eu falei, cara, eu vou ficar louco. Uma psicóloga? Falei com ela, eu vou ficar louco aqui, o que é que tá acontecendo, bicho? Não sei se eu tô nervoso, se eu tô com medo, se eu tô... O que é que tá acontecendo? Eu não sei. É, e aí... Gente, isso porque os nossos eventos são técnicos, né? Isso, são técnicos. Não é evento de mindset. É isso aí, é evento técnico, mas a pessoa, ela descobre tanta coisa, abre tanto as possibilidades de vida dela, que ela, ela empira, ela fala, cara, eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso, eu errei nisso, errei nisso, errei nisso, vai abrindo, abrindo janelas, né? E detalhe, uma coisa que me chocou, que eu fiquei, esse cara é impossível, tá de sacanagem comigo. É o seguinte, você chegou num momento, você falou assim, então, vamos trazer aqui, falar um pouco de vendas, você, empresário, precisa contratar alguém pra fazer par de vendas, vamos lá, clínica de estética, eu, vai lá, você clínica de estética, você vai contratar um vendedor, e de repente você contrata, encontrou alguém que vendia sapato, e você contratou essa pessoa, ela vendia muito sapato, eu tinha acabado de contratar uma pessoa que vendia sapato. E aí, o que que tá acontecendo? Não é possível, ela lê a minha ficha, não é possível. Eu abri o formulário, porque tinha um histórico no WhatsApp, que ele manda um formulário assim, pra você preencher, falar da sua empresa, eles me perguntaram sobre isso, sobre o que que eu tinha feito, eu tenho certeza, eu contratei uma pessoa que vendia sapato. E eu olhei pra cara de Tiago, o Tiago sabia, olhei pra cara de Tiago, assim, bicho, ele se acabando aí, se encontraram tão vendedor, pronto, a pessoa vendia muito sapato, é que ela vai vender muito procedimento aqui também. E eu tava exatamente nessa expectativa, e o que que aconteceu? Ela não vendeu. E você sai, tira essa pessoa da cadeira, e você senta na cadeira, eu falei assim, cara, Tiago, você tá vendo? Aí o Tiago falou, velho, eu tô lhe falando, esse cara é impossível. Bicho, não tem condição de uma coisa dessa não. Tem alguma coisa aí que ele sabe de clínica de tédio que eu não sei? Tem alguma coisa, isso é humanamente possível. Nesse mesmo dia eu saí, eu fui conversar com o Paulo. Qual o Paulo? O Calíquio? Da Huggle? Não. Paulo, consultor? Paulo, consultor. Eu não esqueci o sobrenome dele, dos consultores, tá? E eu chamei ele pra conversar, cara, minha situação é essa aqui, minha clínica é dessa forma, desse cenário e tudo mais. Eu vi o Outlier, eu vi o E-Mind. São dois negócios diferentes e eu quero saber o seguinte, qual é a diferença de cada um, só que eu sei, você não tinha apresentado ainda os resultados de quem deu certo. Fiz, ó, ele não apresentou ainda, mas eu sei que ele vai falar de quem deu certo. Mas eu quero saber que você me diga o seguinte, levanta todo mundo aqui pra mim que deu errado. Eu quero saber quem deu errado e que fez o quê? Me conta. Ele começou a me contar o que a pessoa deu errado. É, e o Paulo tá na trincheira, né? Ele tá lidando diretamente com o cliente, ele sabe exatamente o que que aconteceu. Ele deixou bem claro pra mim, João. É simples. A maioria dos clientes que deram errado foram os que realmente não fizeram. Isso aí. Não fizeram. É quem não tá comprometido. A pessoa não participa, não entra nas reuniões de consultoria, não executa o plano de ação. E esse número é mais do que 80%. E aí tem lá os 18, 19%, que é canetada do governo, briga de sócio e alguma coisa que deu errado mesmo. É, briga de sócio tem bastante também. Tem, tem bastante, exatamente. Ele contou também sobre... É 80%, vamos fazer aqui um recorte, é 80% de quem não funcionou. Isso, exatamente. 80% de quem não funcionou foi porque não fez. Exatamente. E quem não funciona é um número pequeno. Mas 80% desse número pequeno é quem não fez. É isso daí. E aí eu... Ele falou, não, então a gente pode seguir. Eu falei, ó, cara, meu faturamento aqui não... Pelo que eu tô entendendo, não é o InMind. O faturamento é o Outlier. Mas pelo que você tá me falando, meu perfil não é pra isso aqui. O perfil do meu time não é disso aqui. O perfil do time é o InMind. Porque eu sei que precisa vender. Mas eu sei também que precisa organizar essas outras coisinhas aqui. Financeiro, pessoa, liderança. Vai me dar mais dor de cabeça. Então, é o seguinte, se eu optar pelo InMind, é praticamente um tiro. É uma bala só que eu tenho. Então, eu preciso tomar essa decisão com muita calma, eu não vou tomar essa decisão hoje. E isso aí, esse Hugo que tinha aí, eu falei assim, João, fica calmo. Porque ele, no outro dia, se você tá nervoso agora, no outro dia ele vai lhe matar, vai ficar doido. Eu fiz porque ele... Ele ia fazer uma oferta pra você, filho. Você ia ficar maluco. Eu fiz, tá, calma. Eu virei pra Paulo e fiz, ó, eu sei que vai fazer uma oferta amanhã. Então, eu vou tomar essa decisão. Não vou tomar essa decisão agora. Eu vou ficar calmo. Tranquilo. E beleza. Só que eu já tinha tomado a decisão. Eu só tava com medo. Só tava com medo de virar a chave. Você tinha um tiro. Era aquele orçamento, pronto, acabou. Tinha um tiro. Era muito óbvio. Era muito óbvio aquilo ali. Bicho, se é simples assim, então, trouxe pra mim aqui a minha dinâmica, né? Como eu falei, eu gosto muito da disciplina. Cara, eu treino todo dia, chego na academia 10 pra 5 da manhã, como a mesma coisa todos os dias, o mesmo peso, sigo a mesma orientação. Eu nutricionista, o meu treinador, ele passa aquilo ali, eu não pergunto o que, por que tem que estar fazendo. Ele estudou e treinou. Ele entende mais do que eu. Eu vou ficar brigando com o cara que estudou, pô. Então, eu não faço isso aí, não. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é isso aí. Inclusive, o meu nutricionista, minha primeira consulta aí, ele falou comigo, Jão, sabe, quase 4 anos atrás, na verdade, 4 anos e meio atrás. Jão, vou te mandar teu plano. Se tu não seguir, não precisa vir, não. Eu sei. Vai perder teu tempo e o meu. Eu, pô. Peraí, que eu vou saber. Deixa eu ir, deixa eu ir aqui. Vou fazer isso aqui. E eu tô há 4 anos aí, tentando provar que ele tava errado. Não consegui, né? E foi a mesma, mesma dinâmica que eu trouxe pra tomar a decisão de entrar no E-Mind. Inclusive, eu fiz, ó, eu vou entrar. A decisão por mim tá tomada, mas eu preciso falar com a minha prima também. Ela já deixou bem claro que as decisões gerenciais, as decisões que um dia clínica vai, eu posso tomar sozinho. Mas eu não queria tomar essa decisão sozinho. Eu quis chamar ela, justamente porque se houvesse qualquer contratempo, o que era a, 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 a briga de sócios, ou briga de qualquer, alguma coisinha, é o que a gente tomou essa decisão junto. Então, eu falei com ela, liguei pra ela, depois eu marquei a reunião com você, Paulo e ela, logo na mesma semana. Então, você falou com, com, com a Monalisa qual que era a dinâmica, como é que funcionava. E aí, eu voltei pra clínica, né, depois da nossa reunião, conversei com Gisele, Gisele, comecei com Gisele e a gente fechou. Quando a gente fechou, detalhe, minha prima não sabia do valor. Ela não sabia do valor. Ela já tinha me apresentado as outras consultorias, e nas consultorias que ela me apresentava, eu sempre perguntava, o que foi que deu errado? E eu não tinha resposta. Era onde eu ficava mais incomodado. me diz onde errou, já que tu é tão bom assim, tu tem como errar também. E isso me deixava muito seguro, mas quando eu recebi essa informação, eu fiz, pô, então isso aqui mesmo, falei com a Monalisa, ela virou, quando a gente terminou a reunião, ela, João, pode fechar. Vamos fechar, a gente tá nessa. É só fazer, então a gente vai fazer. Beleza. Ela ainda não sabia o preço, também não falei com ela. Fechei, acertei tudo e tudo mais. A gente entrou em outubro, nos primeiros 15 dias de outubro, o faturamento tava horrível, 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 horrível. Falei, cara, você tá um quarto longe da meta, bicho. O que eu vou fazer? Rapaz, meu Deus do céu. Monalisa vai me matar. Vai me acabar aqui agora. Eu fechei uma consultoria. Cara, se ela souber o valor, eu tô morto. E aí, nas primeiras 15 dias, eu tive um encontro com a Michele, que ela é consultora. Ela abriu o jogo pra Michele, pra, na época da Roberto, hoje quem tá me acompanhando é Beatriz, consultora financeira. E hoje quem tá me acompanhando na parte de pessoas é Tassiana, que abriu o jogo direto. Na primeira semana, fiz, ó, tá acontecendo essa situação, meu faturamento é tanto, minha dinâmica é essa, eu preciso resolver esse problema. Se esse problema for resolvido, nenhum desses passinhos que estão me emprestando vai funcionar. Eu tenho certeza. Então, a gente tem que resolver. Os problemas eram vendas na parte comercial, problema de caixa na parte financeira. Então, como a gente trabalhava com vendas de 10 vezes, sem... Descasar. Descasar. Era um descasamento horrível de caixa. E a outra, outro problema de pessoas era só organizar as pecinhas no lugar certo. Eu precisava ter a eficiência máxima de cada uma das pessoas lá na clínica. E o que aconteceu foi que em outubro, o resultado tava muito longe de ser alcançado, peguei o... a lista, né? Quando eu entrei em contato com a RFV, vou ter os pacientes. Então, vamos explicar aqui. RFV, pra quem não sabe, é uma matriz, uma planilha, que o R é recência, frequência, valor. Ou seja, a gente mapeia todos os clientes de acordo com qual foi a última vez que ele comprou, que é a recência, quantas vezes ele comprou, que é a frequência, e quanto de dinheiro que ele deixou na sua empresa, que é o valor. E aí você vai ver quem é o cliente mais valioso e o menos valioso. É basicamente isso. Exatamente. Quando eu vi essa planilha assim, eu fiz, bicho, isso aqui é mapa. Isso é ouro, cara. Isso é ouro. Isso é ouro. O mapa é só seguir o caminhão. Não tem o que fazer. Então, o que estão me dizendo até agora tá certo. Tem um caminho, vamos dar um caminho, o caminho é só ser seguir, ser trilhado. Então, qual que era o caminho? A gente começou a levantar todos aqueles públicos, né? Campeão, ex-campeão, campeão se despedindo, perdido, fiel. Peguei os campeões se despedindo na época, que era uma galera bacana, e fiz conta. Vou explicar, campeão é o cliente que mais compra, que gasta pra caramba, é aquele cliente que você sabe o nome dele. Campeão se despedindo é aquele cara que comprava muito, mas já faz aí uns quatro meses, seis meses, dependendo do negócio, que ele já não compra mais. Ele era um campeão e comprava toda semana, mas agora faz três meses que ele não compra. É isso que é o campeão se despedindo. Exatamente. Então, tinha o nosso problema lá na clínica que muito cliente ele comprava e não voltava. E aí a gente tentava resgatar de várias formas, só que a gente não sabia como é que voltava. Depois, quando a gente teve essa orientação de, cara, pega esse campeão e se despedindo e tenta ele trazer de volta, porque ele compra bem aqui na clínica. Foi o que a gente fez. A gente fez só uma campanha de várias que a gente tentou implementar lá na época, foi de indicação. Então, peguei, separei, comercial 1 e 2, comercial 1, primeira compra, comercial 2, segunda compra e diante, relacionamento praticamente, comercial 1, virei para o comercial 1, fiz, cara, vai, vende, faz pergunta. Pessoal, preciso que você faça pergunta do qual é teu interesse, que problema tu quer resolver, tu já resolveu antes, já fez procedimento antes. Levanta isso aí, a gente não tinha nada de automação, era no braço mesmo as perguntas de qualificação, muitos vácuos, muitos, muitos, muitos. Muita gente que você fazia pergunta para qualificar, a pessoa não respondia. Muita gente. E aí eu segui para o, para a dinâmica do comercial 2, porque era muito mais palpável, e era o que já funcionava, só que a gente não sabia. Todos os clientes, todos não, 90% dos nossos clientes, antes da gente começar a implementar, era cliente já antigo. Já era comercial 2, já era base. Já nasceu de comercial 2, inclusive a Aline, que faz comercial lá na clínica, ela e Priscila, que trabalhava com, só ela e minha prima, elas duas e minha prima, pegavam fichas assim, às vezes eu chegava na clínica, sexta-feira tinha uma pilha de fichas de pacientes. O que é que vocês estão fazendo aí? A gente está tentando resgatar pacientes, eles já estavam fazendo isso aí, só que eles não sabiam o que é que era. Qual era a estratégia melhor. E nem qual era os melhores pacientes resgatados. E a mensagem era, e aí como é que você está, nunca mais veio aqui. Era sempre isso. Então quando eu, teve essa dinâmica da RFV com isso daí, chamei a Aline para conversar, fiz, ó, falta isso aqui para faturamento. A gente vai ter que fazer. Para a João, a gente não fez isso ainda em um mês, pô, como é que a gente vai fazer isso daí? Fiz, mostrei as contas para ela, fiz, ó, se a gente seguir com o que já aconteceu aqui, as indicações que já tiveram, que a gente já testou, as indicações, o restado é isso. A gente só precisa fazer tantas vendas. Se a gente seguir com os clientes que estão com o assamento em aberto, os que normalmente a gente fecha, a conta é essa. Se a gente for para os clientes primeira compra, a gente vai ter que mandar tantas mensagens, o restado é esse. A gente precisa só abraçar um e seguir. E se a gente abraçar os três e seguir, a gente vai conseguir três vezes isso aqui que está no papel. Aí ela, tá, então, tá, me conta direito isso aí. Basicamente, listei para ela os clientes que tinham que mandar mensagem do, e aí, da dupla premiação. que é como é a dupla premiação. Você gostaria de ganhar um XYZ? Você gostaria a um benefício que seja de tantos porcentos na clínica. Isso é lindo. E a gente trabalhou nos fechamentos de outra forma também. Lá a gente não está dando mais desconto lá na clínica. Então, quando o cliente faz, pede desconto, o que a gente faz? Faz o cálculo aí quanto é que custa 10%, 10, 15% média de desconto. Que procedimento a gente consegue colocar junto disso aí? Que para você custa de custo e para ele é desconto a preço de mercado. Exatamente. Então, e de uma forma que a gente não imaginava, pelo menos eu não imaginava, a gente acabou resolvendo outro problema que era da experiência do cliente. Que legal. Então, o cliente chegava lá para fazer um procedimento e ganhava mais dois procedimentos. Então, ele estava lá mais vezes na clínica, ele estava presente mais vezes na clínica e a gente começou a movimentar essa rodinha. e o bacana foi que na época que a gente fez essa dinâmica em outubro, a gente estava com a média de faturamento de 50, 60 mil reais. Em outubro? Isso aí, antes de outubro, de setembro de 2023 para trás, 60, 65 mil. Gente, peraí, peraí, peraí. Agora, recentíssimo. Agora, a gente está agora, hoje, que a gente está gravando o podcast, a gente está gravando 31 de janeiro de 2024. Então, a gente está aqui no final de janeiro. Você está falando de outubro de 2023. três meses. Três meses. Caramba, não sabia disso. E aí, quando eu vi aquilo ali, fiz bicho, a conta está fácil. É fazer. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai agir dessa forma. E a Lini, ela não só fazia parte comercial nessa época, ela fazia outras coisas, de missão de notas, me ajudava muito em algumas. em alguns pontos administrativos de contrato de paciente. Ela falou, João, se eu ficar fazendo isso aqui, vai parar algumas coisas. A gente toma a decisão que se isso aqui não for feito, isso aqui já vai parar. Tudo vai parar, né? Então, bora, ela, tá. Então, não é para fazer isso aqui, né, eu fiz. Não. Pode deixar que se der algum problema, eu assumo a responsabilidade, tá? Isso aqui vai dar certo. E aí, ela começou a descer marcha. E vai, manda mensagem, e falando, como é que você está? Não sei o que, e vai. Vai mandando mensagem, mandando mensagem, mandando mensagem, mandando mensagem. E mandando mensagem, pessoal indicando contato, às vezes, pessoal não indicava contato, ela bem assim, mas menina, eu vou essa semana, porque eu tenho que fazer tal coisa. E aí, começou a vir paciente, vir paciente. e nessa, em outubro de julho, 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 agosto, setembro, julho, agosto, setembro, julho, a gente foi para, eu e Mona, a gente foi para um evento lá em São Paulo, só de estética lá, a gente trouxe uma tecnologia que você consegue ver o seu pós-procedimento antes de você fazer o seu procedimento. Foi lá. Que era uma das maiores objeções. Ah, eu não quero ficar com a cara de todo mundo, não. e minha prima, ela sempre falava, não, você não vai ficar. Ela, como é que eu vou ficar? E se eu não gostar? Então, minha prima falava, vamos trabalhar isso aqui. João, é isso aqui que a gente vai levar para a feira de Santana. A gente trouxe e nosso ticket praticamente triplicou quando a gente começou a usar essa tecnologia, todos os pacientes que usavam essa tecnologia. Aí a gente fez mais uma conta com a Lini. Lini, se a indicação tem esse ticket, do jeito que faz, a indicação com esse ticket, com quem usa esse sistema de 3D, cara, é isso aqui que dá. É isso que a gente tem que atacar. É, aonde a gente vai. Então, como é que a gente fez nossa dinâmica lá, né? Mandou mensagem para o paciente, os pacientes acabaram vindo ou indicando pacientes. Então, a gente mandou uma porrada de mensagem para o paciente e a gente oferecia, era um, três opções para ele escolher um brinde. Esse brinde ou era um tratamento para a qualidade de pele, que era peeling, ou tratamento para a flacidez com radiofrequência, ou um tratamento capilar com LED. Que, enfim, que também não foi querendo, a gente acabou abraçando aí três grandes grupos para quem queria trabalhar flacidez, qualidade de pele e tratamento capilar. Legal. E a gente escolheu qual é que é mais barato para a gente colocar aqui no jogo, que precisasse ser barato também para a gente. e começaram a vir as pessoas para dentro da clínica, da indicação e eu orientei Thaís, que é quem fazia esses brindes, ela nunca trabalhou com vendas, chamei Thay e falei Thay, tu vai aprender a fazer uma coisa chamada spin, tu conhece o que é spin, o que é spin, João. João, aí eu fiz, ó, você vai basicamente conversar com os pacientes imaginando qual é a situação que ele enfrenta, que é o S, o problema que ele quer resolver, que é o P, então vai procurando, saber qual é o problema, como se fossem as pastinhas do computador. e aí no momento que ele fala o problema, você entra implicando o problema, que é o I do spin, então você sabe que se não fizer isso agora, como é que pode acontecer e tal, você já tentou resolver, já tem tempo que você não resolve e o N é de necessidade de solução, que é, calma, a gente consegue resolver aqui assim, dessa forma, às vezes a gente não consegue resolver aqui, mas você pode resolver dessa forma também, se você quiser, você pode vir para uma avaliação que a médica te orienta para a melhor tomar decisão. e a gente começou a converter muito, a gente passou 50% do que a gente tinha para bater, então praticamente... E faltava quanto tempo para bater? Faltavam 9 dias úteis. 9 dias? 9 dias úteis. Ele estava com 25% da meta, fez 150. Eram 9 dias úteis, na verdade, 8 dias sem contar o primeiro dia que é o que estava conversando com a Aline. Então, espera, em 21 dias, você estava faturando... Em Mestre você faturava 60, é isso? 60. A gente estava com 24 mil. 24 mil, quer dizer, em 21 dias você fez 24 mil. Nos últimos 9, você fez... A gente foi de 24 para 128. Meu Deus! Parabéns! Parabéns! Isso aí foi basicamente fruto das mãos mágicas, perguntas de Aline, de Thaís, Rafaela também, que estava ajudando no Comercial 2. Processo! Basicamente processo. Processo! Então, e vendeu muito. E quando estava chegando muito paciente, minha prima, ela passava muito orçamento alto. Só que não fechava os orçamentos altos porque a gente não construía a escada. Falei, calma, calma, calma. A gente vai fazer assim, você vai passar tudo que ele quer resolver, você vai dividir no outro orçamento tudo que ele quer resolver do lugar que ele quer resolver o problema e você vai fazer o orçamento do só que ele quer resolver. A gente vai apresentar essa escadinha para os pacientes. Mudou também a dinâmica. A gente foi trabalhando isso aí. Só trabalhar produto de entrada, escada de produto, jornada. Ancorou preço. Exatamente. Inclusive, ancorar de preço aprendi lá no Edeu Preço. Exatamente. Na prática. Exatamente. Então, a gente tem um resultado fantástico. Na época, eu tinha feito o desafio com as meninas, fiz, ó, o desafio é esse aqui. Eu sei que é completamente possível de fazer. Então, se vocês conseguirem atingir a meta original, que era de 100 mil, a comissão vai ser dessa forma. Era três vezes maior do que elas recebiam. Se fizer mais, agora sim, é bem mais, bem mais eu esperava mais 15 mil. Era, a gente vai conseguir fazer mais ainda. A gente tem mais comissão, por que mais comissão? E aí, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia olhar o resultado até o último dia. Você não acompanhou, você deixou. Eu tava muito ansioso, eu ficava louco. E as meninas lá, elas têm um indicador, né, da minha ansiedade pela quantidade de caspa que aparece aqui no meu peito ou como meu cabelo tá arrumado. Às vezes meu cabelo fica bem, bem bagunçado. Então, elas chegaram no último dia, além de Thaís entrar na minha sala, fez. Então, olha aí quanto tá de faturamento, só pra ver um negócio. não olhei o que lá eu fiz mentira, tá de brincadeira. Mas é, rapaz, nem acredito no negócio desse. Fiquei, fiquei em choque. Ou seja, olha o poder de você aplicar a técnica correia, foi muito rápido. Processos validados. E o melhor, pra mim, a experiência máxima, na verdade, não foi nem essa de ter conseguido atingir o faturamento. Pra mim, foi no dia que a gente fez o pagamento de comissão. Então, é o dia que eu deixo bem claro pra todo mundo. Pra mim, é o melhor dia. É quando eu faço pagamento pra todo mundo aqui na clínica. E aí, é o momento que a gente conversa, fala sobre os objetivos que a pessoa quer resolver e tudo mais. E quando eu fiz o pagamento, uma das meninas comentou entre elas, né, e depois a outra pessoa veio falar comigo, falou bem assim, que fulano disse que não esperava receber aquilo ali e conseguiu resolver tantos problemas com aquilo. Era pra mim, ali eu ganhei. Pra mim, foi a melhor coisa que eu poderia escutar. E eu, é isso aqui. Como engenheiro, me achei aqui nesse lugar. E nesse mesmo dia, minha prima esteve lá na clínica, a gente ficou, ela ficou fechando alguns resultados dela, de orçamento, e eu fiquei fechando o resultado completo, né, pra ficar bem, bem, bem arrumadinho. Minha prima chegou bem cansada da minha sala, eram 10 horas da noite, e aí, João, como é que foi o mês de outubro? Eu, então, Mona, a gente não bateu a meta, não. O 100 mil, a gente não fez, não. Ela, sério, fez uns 90, eu, não. 70, também não. Aí ela, meu Deus, a gente fez quanto, João? Tô morta aqui. Quando eu virei o computador, ela, o quê? Eita, aí começou a me abraçar, aquele negócio, tudo mais. Pô, velho, tá massa. E aí, pô, tá vendo aí? E ela sempre ficava, ficava eufórica, às vezes entrava na minha sala, João, a gente não tá vendendo, não tá tendo orçamento, tá vendo aí, pô, calma, a gente consegue, você tá brocando aí, você tá vindo aí com uma série de experiência com o cliente, tem muito cliente amando o que é que tá fazendo, agora é só virar a chavinha pras outras coisas, a gente vai conseguir fazer isso aqui, a gente vai conseguir mudar o ponto. E eu falei com ela porque o maior desejo dela é deixar de atender os lugares pra viver somente da clínica. Eu falei, eu deixo bem claro pra ela, o que eu mais quero aqui é que tu largue isso aí, pô, tu tá cansada, velho. Você tá, você não tem energia pra dar um tchau na rua no final do dia. Então vamos lá, isso aí, ela ficou bem feliz, tudo mais. Ela, como é que foi que a gente fez isso? Então, o pessoal da consultoria. Ela, sério, sério? Ah, rapaz. Ô, João, como é que foi aquela consultoria mesmo? Veja bem. Aí eu peguei, né? Eu falei com ela, a gente fechou aí 8 mil. Aí ela, barato, né? Eu fiz 10 vezes de 8 mil. Ela, o quê? Tá maluco? Eu fiz, tá pago. Tá pago. Pelo menos a parcela de tudo foi paga, foi bem paga. Ela, é verdade. Você tá maluco? Se eu me falasse o preço, eu não deixava você fechar não. Isso é, mas aí, tá vindo o resultado que a gente tá conseguindo? Aí ela, não, não, verdade e tal. Mas você é doido, viu? Não era pra fazer não. Mas aí depois a gente veio acompanhando isso aí. Ela não tinha ido pra 8 Pace, só tinha conhecido você na... Só naquela reunião. Só naquela reunião. No Zoom, né? E ela foi na reunião do InMind depois? Não, eu fui sozinho na reunião do InMind. Eu fui sozinho na reunião do InMind, voltei com a cabeça fervendo, liguei pra ela, falei, a gente vai almoçar. Comecei a conversar com ela, trazendo ela pra outro nível, e falando assim, cara, ela, não, porque tem muita gente aqui de estética, aqui na cidade, que faz isso, e fiz, mona, não, é isso aqui que a gente tá lidando não, filha. Vamos fazer uma pergunta, não é nem mais quanto dinheiro tu quer, tu quer fazer com o que com o dinheiro, de quanto tu vender a clínica? E aí? Aí ela, vender a clínica, eu fiz, é, quanto é que custa uma clínica? Ela, não sei quanto é que custa, eu fiz, vamos fazer a conta aqui rápido. Comecei a falar com ela, aí ela, rapaz, é isso aí? Eu fiz, é, é assim que funciona. Ela, rapaz, então, é, e quando eu falei com ela, né, que era, era a única forma de comprar tempo, era vender um negócio, que você antecipava, 10 anos, 15 anos de fluxo de caixa. Aquela presta do Jorge, né, que explicou fazer o valor. E aí, eu falei com ela, ela, rapaz, mas, esse, eu falei, é todo no teu bolso, filha. Tu já pensou? Meu Deus, então, tá na conta. Ela, tá, aí eu falei com ela, que, ó, Mona, vai ter o 8P's e tudo mais, lá em São Paulo, preciso que você vá, você vai comigo, preciso que você vá comigo, você entender o que eu tô falando, porque às vezes a gente entra em choque aqui com algumas coisas. E aí, ela, ela foi, é, pra, pro 8P's. Foi de dezembro. do 8P's. Uma das coisas que, que eu fico perturbando muito ela, é, às vezes ela me tira até do sério com isso aí, que, eu sou, extremamente disciplinado. Ela é muito mais ao contrário do que eu. Ela é muito mais solta. Só que, ela tem energia absurda pra trabalhar. Então, o meu maior dificuldade era direcionar ela, pra outro trabalho. Basicamente. E aí, o que foi que aconteceu, foi que, quando a gente chegou, eu falei, ó, Conrado vai falar que o negócio do horário, né, que não tem como entrar e tudo mais, vai passar vergonha. E ela veio, se atrasou, em alguns momentos, né, e ela entrou e, assim, sentou no meu lado e fez isso. E aí, tal, ela, é, rapaz, eu precisava vir pra cá, viu? Começa, bicho, entendi agora, muita não. Aí, teve, teve um dia que, que a gente tava falando do, era de resgate de paciente, pra entregar brinde, alguma coisa, não lembro exatamente qual era a dinâmica que a gente tinha feito, que eu propus pra ela, pra gente fazer. Ela virou e falou, me fez, João, baixou assim, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia pegar uns clientes assim, e se a gente perguntasse pra ele isso aqui, eu fiz, ah, rapaz, bonito pra tua cara, né? Ela, porque quando eu me falava, pô, eu não entendi assim, não, maravilha. Ela tem que entrar no mundo, né? É um outro idioma. É tipo, aprender, sei lá, alemão, é outra coisa. E não tem como, né? Até como eu e o Conrado também, quando a gente faz uma mentoria, vai junto, porque se você expande muito a mentalidade de uma pessoa e a outra, não acompanha, o ruído é certo. E aí, uma coisa que eu achei massa depois que aconteceu, foi que eu reparei que todas as vezes que eu fui pra algum evento, o faturamento da clínica, ele acompanhou. Que legal. Quando eu fui. Então, era sempre assim, quando eu voltava, tava ruim, eu acompanhava o resultado. Tinha um pico de resultado, tinha um pico de resultado. E aí, quando a gente voltou, ainda lá no 8P, outra coisa que foi bem marcada na cabeça, era que o Alex começou a falar, né? Alex, você é gestão de pessoas? Gestão de pessoas. Começou a falar, tal tipo de funcionário, tipo mindset de tono, não sei o que, aí começou a falar do dono águia doidão, que é o que chega, praticamente, fala aqui, não, você tem que fazer isso aqui agora, agora não faz isso aqui não, muda pra cá, do nada, fica estralando, não sei o que, ela tá assistindo, prestando atenção aqui assim, eu quero, né? Ela olhou o face, e o Victor, eu acho que eu sou uma águia doidão. Rapaz, eu falei, é, claro, minha filha, se você tinha alguma dúvida. Ela, não, não, eu gostei muito, ela decidiu esse rapaz, gostei muito, gostei muito. Ela tá descobrindo um novo mundo, uma nova maneira de pensar negócio. É, e eu também fiquei apaixonado pelo que aconteceu, porque ela chegou em casa, a nossa família, ela também tem negócios, só que são bem tradicionais, começaram há muitos anos atrás. Ela chegou, ligou pra mãe dela, minha tia, falou, mãe, na tua, na tua loja, tem visão, missão e valores? Aí, rapaz, tem, não, você tá fazendo errado, não é assim, é o ótimo, é isso aí. O caminho é esse. E a gente voltou, eu e Mona, a gente já era mais conectado, pô, a gente foi criado junto, pra mim é minha irmã, então tem um carinho absurdo por ela, a gente briga, como irmão também, só que a gente voltou muito mais conectado, muito mais forte, muito mais alinhado. Falando o mesmo idioma. Falando o mesmo idioma, tem algumas coisas que ela fala, João, eu queria trazer tal coisa, vamos fazer conta então, se faz sentido trazer, se não faz sentido trazer, a gente começou a... Essa é a vontade de ter um sócio engenheiro, né? Bora fazer conta. Ou financeiro, né? Você vê como o povo sofre com a gente lá na empresa, né? É. E a gente voltou muito mais conectado, mais forte lá, ela já até fica brigando comigo, João, vai ter agora o nosso servente de Campinas, você já olhou a passagem da gente, não, a gente vai, se preocupe não, a gente vai começar. Ela vai agora no próximo Encontro de Mais. Vai ser uma nova explosão de mentalidade dela. Não, e como ela tem muita energia, é uma coisa que eu admiro muito, Manoelisa, ela tem muita energia, muita energia. Então, quando tá mirada no lugar errado, ela deixa qualquer um doido, mas quando tá no lugar certo, bicho, fica nada. Muito bom, João. Fica nada. Excelente, cara. Cara, que legal. Porque a gente, a gente fica muito no bastidor, ensinando o aluno. Quer dizer, a gente tá no nosso bastidor, a gente tá ali criando método, ensina nosso cliente, acompanha e tudo, mas a gente não sabe o que tá acontecendo dentro da empresa do cliente. Porque lá dentro tem um monte de histórias que a gente não sabe. E quando a gente descobre esse tipo de história, a gente começa, de fato, a entender qual é o nosso impacto, não só na empresa, mas na família, na família do colaborador, o cara que resolveu o problema dele com a comissão. A gente ajudou o cara que nem sabe quem a gente é. A comissão dele tá lá, resolvendo o problema da vida dele. Cara, isso é muito rico. Isso é muito rico pra gente mesmo. E nós realmente estamos cumprindo com o nosso propósito. É isso aí. Porque é suor, é muito suor, é muito trabalho. E a hora que tem esse tipo de feedback, entendendo que a gente impactou o vendedor, impactamos outras pessoas, é, gente, estamos no caminho certo. Estamos cumprindo com o nosso propósito. Isso é sensacional. A gente mudou a experiência de atendimento lá da clínica. As meninas estão cada vez mais engajadas. Na verdade, isso tudo foi feito por elas. E outra coisa, quando a empresa cresce, todo mundo cresce junto, inclusive mentalmente, porque vê a empresa crescendo. Tá vendo que tá crescendo junto com a empresa. Muito bom, João. Muito feliz, cara. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito feliz mesmo. Muito bom. A gente sempre, quando chega aqui no final, a gente tem que escolher o assunto, o título do podcast. Qual vai ser o título desse podcast? 150% da meta em nove dias. Tem uma brincadeira que a gente fez. Na minha mochila, você pode trazer a minha mochila, tem um zíper de trás, tem uma camisa, você pode trazer ela, por favor? Ou a camisa ou a mochila? 150% da meta em nove dias. Uma das brincadeiras que a gente faz lá, principalmente com o time de gestão de tráfego, é porque todos nós somos muito disciplinados, principalmente em academia. Uma coisa que você falou nesse último, que você não tinha dito no primeiro, era que ir pra academia não quer dizer que você vai ficar muito forte, mas de você ter ficado forte, mostra que você é disciplinado. Isso. Então, basicamente, o músculo é o que mostra a disciplina de uma pessoa. é impressionante, cara. E aí a gente fez, a gente fez uma brincadeira, a gente fez uma camisa, tá? Eu sou uma das pessoas viciadas na academia porque é meu ponto de controle. Academia, pra mim, é onde tá dando tudo errado. Deixa eu voltar pra academia, que é onde eu controlo tudo. Exatamente isso. Eu passei 15 dias sem treinar. Eu fiz um procedimento cirúrgico, depois peguei uma infecção alimentar. Febre, cinco dias, assim. Eu passei 15 dias sem treinar. Eu não tava bem. Mas não é por causa da intoxicação. Isso também, obviamente. Mas 15 dias sem treinar, cara, é uma eternidade. A Cláudia chegou pra mim e falou, cara, você tá acelerado, você tá com os olhos bugalhados, assim. Eu falei, não, amanhã eu vou voltar a treinar. Amanhã já passou, já tô bem, já passou a febre. Amanhã eu vou treinar. E aí, pronto, cara. Você meio que, ah, ok. Achei de novo, né? Encontrei de novo. Exatamente isso. E aí, nesse momento, a gente, em uma das conversas de resultado, a gente até brincou que a gente tava ficando mais forte e tal. Eu falei, cara, aqui comigo que tu sabe, né? Eu ganho um quilo pra cada 100 mil faturado. Cara, é isso aí. Eu não tenho o que fazer, não. E aí, fizeram essa camisa aqui, ó. Que é um quilo pra cada 100 mil de faturamento. É um quilo que a gente ganha de músculo quando a gente é disciplinado. Foi essa brincadeira que a gente fez lá, tá? E quando a gente bateu o nosso resultado, eu vixei a camisa, cheguei lá na clínica de manhã. É um quilo de músculo, não de gordura. É importante. Um quilo de músculo. Exatamente. Porque um quilo de músculo é suado. É suado. Meu Deus. É difícil, não é fácil, não. E a gente fez isso justamente pra trazer essa brincadeira. E lá na academia, até quando eu tô usando essa camisa pra treinar, o pessoal pergunta, tá, é um quilo de quê? Eu falo, é um quilo aqui, ó. No leg. Porra. Então, tô chegando. Eu já botei o objetivo. Agora vou chegar lá atrás, né? Não, parece que a gente ficou isso aí. Eu acho que pode ser esse nome do podcast, né? O pessoal não vai entender. É. Mas 150% da meta em nove dias, a galera vai entender. Com certeza. Com certeza, tá? Muito bom, João. Parabéns, cara. Parabéns. Fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Tem que botar essa meta lá no time, né? Eu sou lá, eu e a Dai, que é a minha assistente, nós somos os... O que a gente levanta a bandeira da academia. Então, não tem treinado. Quantos já estão começando a treinar já? Tá a galera treinando já, né? Os webfits. Os webfits. Os webfits. Os webfits. Os webfits. O número tá subindo. Tá subindo, né? Tá nos 20 já? Já chegou no dia. Olha, que legal. A gente não pode mais ir pra academia de evento. Porque aí, seis horas da manhã, tá lá. Todos os weber rivers. Já chega bom dia. Que massa. O pessoal tem ido treinar junto. Cara, que legal. Que legal. Muito bom. Fico muito feliz com isso. Muito feliz com isso. É isso. Então, esse vai ser o nosso título. Chegamos aqui ao final do nosso podcast. E é isso. Tem mais algum ponto? Eu só queria falar uma coisa aqui. Olhando o relato dele, a gente vê o quanto que famílias impactam em decisões empreendedoras. Certeza. Influenciam, são referência. É muito interessante. E aconselham, né? Aliás, decisão muito sábia da sua tia, tá? Porque uma pessoa que tem um negócio, falar pra alguém largar a faculdade pra montar um negócio, é clichê. É clichê. É clichê. Não precisa ir pra nada. Vamos ganhar dinheiro, montar negócio. Mas a decisão sábia de alguém que tem um negócio, e falou, cara, esse negócio terminou na faculdade. Vai, termina, cara. Termina. Não é, termina na faculdade, cara. E foi muito difícil depois que eu larguei a faculdade, ou voltar pra terminar, porque eu falei, não, eu vou terminar a faculdade. Cara, eu já fiz, eu fiz três anos de engenharia, fiz mais três anos de química, fiz mais, aí eu fui fazer marketing, aí eu terminei. Mas, enquanto eu tinha negócio, fiz noturno, dei um jeito, mas eu terminei a faculdade. Por quê? Cara, porque é importante, ponto. E não por causa da matéria. Você não vai aprender coisas lá que você vai ficar rico por causa disso. Não, não é por causa disso. É pra você terminar, né? Você começou, só pra isso. Exatamente. Você pegar e termina, cara. Termina, pronto, acabou. Fase um foi, fase dois agora. Só isso. Você já tem negócio, se não tem, velho, não interessa. Termina a parada. Você começou, termina. É isso aí. Dá um senso de... Não larga, não. É, dá um senso de responsabilidade, dever cumprido, de... Cara, eu fui lá e terminei, cara. Acabou, tô aqui, eu sou formado nisso. E a outra coisa, essa coisa de... Aliás, pra finalizar, o Cortella tem uma passagem que eu acho genial, que ele fala, meu filho chegou pra mim e falou o seguinte, pai, vou largar a faculdade. E aí eu falei pra ele, mas por que você vai largar a faculdade? Porque eu vou montar um negócio e tal, não sei o quê. E Steve Jobs não formou, Bill Gates não formou, largou a faculdade. Steve Jobs largou a faculdade, Bill Gates largou a faculdade. Mark Zuckerberg largou a faculdade. E aí o Cortella falando. Aí eu falei pra ele, ele falou, eles largaram Harvard e Stanford. Se você passar em Harvard ou Stanford, você pode largar a faculdade. Nenhum problema. E é exatamente isso, cara. Ah, termina. Você passou em Harvard, beleza, ok. Você já fez muita coisa, já. Bom, então é isso. Meus amigos, chegamos ao final aqui do nosso podcast e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí. Show.